Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente E ajuda também comprando nossos parceiros Cupom de desconto da Suncode, com o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano E da OnMe, o fone show de bola que a gente tá usando, beleza? Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Boa tarde! Sim, boa tarde! Hoje é sábado à tarde Estamos num local que eu não conhecia Acabei de conhecer agora Pra trazer pra vocês a experiência de uma coisa que eu também ainda não fiz Estamos no Parque Olímpico aqui atrás, ó Pra fazer a maratona de revezamentos Petrobras Eu Canal Correndo Mais Canal Viajar Correndo Canal Corre Cadu Canal Papo de Corrida Rambia Vamos todos Vamos todos Um octeto Fazer os 42,195 metros Aqui dessa prova Contra Um octeto formado Por um sorteado que nós fizemos de todos os nossos canais Quem será que vai levar a melhor? Mas antes Olha Que sol, hein? A promessa era de chuva, mas olha que bacana Aqui foi simplesmente a sede das Olimpíadas Rio 2016 Aqui é onde acontece o Rock in Rio Esse é um local espetacular Longe Muito longe Mas é muito bacana E minha primeira vez eu vou correr uma prova de revezamento Já participei de três provas Só que eu fui guloso e fiz o solo Então é uma experiência nova pra mim Espero vocês de carona comigo sentir a mesma experiência que eu, beleza? Tá começando mais um programa com a metragem hoje Com a maratona de revezamento dos Petrobras Que acontece hoje no Rio Já aconteceu em Salvador E a próxima etapa e última em Porto Alegre Então, bora! Enquanto estamos nos preparando aqui Aguardando a galera chegar nos octetos Pra gente poder juntar Olha só A galera que faz acontecer a corrida Sem eles Não teria graça Por quê? A galera tirou essas fotos, cara Olha só Que vida fácil que esse pessoal tem, ó Olha que bonita Olha a cor da blusa deles nesse calor, ó Ó Mostra a cadeirinha que você fica sentado, ó Aí, ó Tá vendo? Se a nossa vida é pra poder montar os vídeos no canal É difícil Imagina deles, cara Que ficam Faça chuva, faça sol A nossa alegria, né? Valorize o fotógrafo Diga não ao print Diga não ao print Valorize o trabalho deles, cara Pra gente possa atrapalhar E pro evento Pronto Pronto Todo mundo junto agora, ó Nós Nós Contra eles, ó Essa é a galera que vai correr contra a gente Que vai perder Vocês vão perder E nós vamos ganhar Show de bola A cada cinco quilômetros troca, pega a pulseira que está com o cadulho agora, troca de novo e assim vai até completar os 42 cento de detenção. É, é muita informação, tem que ficar ligado. Tchau, tchau. Tchau. Cadê o Cadu para entregar para a gente, cadê? Bora, Cadu! Vai, Cadu! Corre, Cadu! Corre, Cadu! Corre! Cadu, Cadu, Abruz e Rebezamento, quem vai agora é o André. André, sangue nos olhos, pelo amor de Deus, hein Vão tirar o atraso aí, pelo amor de Deus André, sem pressão, tá André? É aqui mesmo Sem pressão, tá? É aqui mesmo Bora, boa André Se a gente perder, a culpa é dele É aqui mesmo Carol, sem pressão, tá? Pode deixar Mas o Cadu fez o favor de quebrar o nosso cara, então, tá? Tira o prejuízo Pode deixar, pode deixar Vou tentar, vou tentar não Porque quem está tentando, não está fazendo Eu parei Caraca, a boca que parou Viu, Cadu? É assim que faz, tá? Eu não fiz isso Só pra você ter noção Sabe qual é a colocação atual Da galera que está competindo com a gente? Seus seguidores Nós somos De quanto? De 40 Tá feio o negócio, né? Então não tem pressão Carol, não tem pressão Não tem pressão, tá? O que é o pontinho cinza do outro lado da rua? André, meu irmão! Olha lá, olha André! Vai André! Bora André! Bora! Vai André! 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 A tarde vai caindo aqui no Parque Olímpico, agora são 19 horas do horário brasileiro de verão, a prova que largou às 6 horas da tarde, às 18 horas, nós temos limite de 4 horas e meia para completar aos 42,195, ou seja, até às 22 e 30, a previsão era de chuva, talvez um céu entre nuvens, mas, como vocês estão vendo, não choveu, mas também o sol não veio forte, ainda bem, porque aqui não tem uma sombra, é um calor infernal, mas agora desce a noite, vai ficar um pouco mais fresco, ou seja, para quem vai correr daqui a pouco, vai ficar melhor, eu sou o quinto entre os 8, já já eu vou entrar e aí vocês vão acompanhar comigo o percurso, que é bem interessante, tem algumas subidas, descidas, planos, já já, o sol quase já se pôs e o André não chegou ainda, mas tem um pontinho cinza lá no final, será que é ele? Olha lá, vamos André, vamos André, vamos Carol, já foi a Carol, enquanto isso o arquiteto dos nossos seguidores, já está esperando a quarta para entrar, entrou a Carol, que é nosso terceiro, vamos levar uma coação, mas tá bom, o negócio aqui é participar, muita gente está esperando a hora de correr ainda, e algumas pessoas já correram, quem já correu está pegando o lanche, quem não correu ainda está fazendo o seu alongamento, está fazendo aquele último lanchinho, para poder entrar bem na prova, porque, pô, a qualquer momento que você pode começar a correr, depende do seu coleguinha, é muito maneiro, é diferente demais, muito massa, você correu hoje de novo? Você correu quantos quilômetros? 5, 300 e pouco, porque deu um pouco mais, e seu cabelo de novo não molhou? Não, não, eu corrijo com você, tendo a porta, não importa, não correu. Coloca no bar aí, para saber se ela correu ou não correu, porque o cabelo dela não molhou. O Otávio vai entrar agora no quarto de oito, Otávio, sem pressão, tá, Otávio? Vai, 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 vai. E agora, agora, a Carol vai chorar. Foi, foi intenso, eu falei que eu ia dar o melhor, na verdade, deu uma vida? Eu dei quase a vida, porque eu nunca tinha feito menos do que 30, mas foi ótimo, vamos amar. É, meus amigos, minhas amigas, a expectativa agora só aumenta, o Otávio foi para a prova e eu estou aqui esperando, agora são 7h45 da noite, assim que ele chegar eu vou entrar, e aí começa agora a grande dificuldade, né, porque eu só almocei, estava só beliscando algumas coisas, vou comer uma barrinha, estou tomando um copo d'água, vamos ver se dá aquela energia, porque são 5k, é tiro curto, daqui a pouco vou começar a alongar, aquecer aqui, estamos mal, mal, olhei agora a pouco, estamos em 20 segundos, entre 40 octetos, então vamos dar o gás aqui, dar a vida, para ver se melhora essa performance aí, né, sacanagem, mais, né, então já já vocês vão acompanhar comigo a entrada, hein, torce aí, lá vem o Otávio do outro lado lá, só falta um quilômetro, ele chega ali, sobe, dá uma volta e vai me entregar aqui, ó, agora é a pressão, um quilômetro só para você chegar, acabar aquecer, lá vem o Otávio, hein, agora é a hora da verdade, hein, agora é o senhor Silvio Boia, a torcida, torcida, não foi combinado, vamos boar, hein, vamos boar, hein, sem pressão, né, vamos lá, pô, a galera depende da gente, é difícil, cara, tô com a pulseira aqui já, ó, e vambora, 5k, eu sou o quinto, vou entrar cá para a Bianca, depois tem Gigi e Tobias vai fechar, nossos seguidores já estão com, pelo menos aí, meia volta na nossa frente, vamos ganhar de lavada, o negócio aqui é participar, né, primeiro cá já foi, 4h20, se eu vou conseguir manter, eu não sei, tá muito, tá muito, muito quente, o asfalto tá quente, o sol pegou aqui, até agora pouco, vamos lá, vamos fazer o melhor aqui, né, já foi 2k, bem abafado, agora eu aguento, a grande dificuldade aqui é a gente não saber como que a gente tá, porque a todo momento passa um atleta ou você passa um atleta e você não sabe se você tá à frente ou atrás, porque são quartetos, a medida que vai chegando, vai trocando, então, por exemplo, eu posso passar alguém aqui, mas não vai adiantar de nada, ou alguém pode me passar também e também não adiantar de nada, o que manda é o número à frente do nosso número, é dureza, é fácil não, e o calor tá aí, muito abafado, muito quente. Olha que lugar, que maneiro, aqui é a lagoa, aqui é um deck, prova com muita curva, qual o segredo? tangencia, vocês observaram no vídeo aí, várias vezes eu caía pro lado da curva, então, eu passei um monte de gente só fazendo essa estratégia, porque com isso, você corre menos, se não, se você fizer aberto demais, você corre aí muito mais do que a distância, por exemplo aqui ó, ó, perceberam? metros finais pra chegar, tô morto já, só descer agora, tá na mão já, a faixa, vou passar pra Bianca, e aí ela seguir, valeu a experiência, mas tô morto, vambora! vai, 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 vai! Finalizei a minha parte, já recuperei aqui, puxado hein, agora tem um lanchinho pós-prova ó, banana, laranja, mexerica, água, aí ó, recuperar, porque além de quente, devo fazer muita força, prova curta, é faca nos dentes, o tempo todo, e agora a Bianca partiu, depois da Bianca, falta Gigi, e o Tobias pra poder fechar, não vai dar pra pegar nossos seguidores, porque eles estão em segundo, é, puxado tá, os caras correm demais, o sorteio que a gente fez ó, mandamos mal, pegamos só a galera que corre muito, não, brincadeira, a galera manda bem mesmo, vamos ver, de repente já pensou, nossos seguidores pegarem fódio? maneiro né? Gigi, sem pressão Gigi, nós estamos em décimo primeiro hein, ó, vamos fazer aí no mínimo, top 10 hein, 15 hein, lá vem a Bianca hein, boa Bianca, boa Bianca, vai com ela, 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 boa, aeee, agora foi bom, é tipo o jogador tio de volta, o primeiro que eu ganhei dos carilhos, que me deu mais uma voltinha de coração aqui, estamos juntos, mas foi ótimo, foi ótimo, ótima prova, ótimo percurso, quente, quente, tempo de mosquito pra caramba, proteína, mas o percurso é show de bola, bacana né, como vocês podem perceber, anoiteceu, a Gigi já está correndo, e o próximo, é você, sem pressão, vamos fechar logo isso aí, sem pressão 17, vamos buscar, top 10, tá, ó, sem pressão, sem pressão, tem uma melhor, e busca os 3 pontos, e vai ser isso aí, é isso aí, é nóis hein, o mais engraçado, é a galera acabar de correr, que ficar aqui ó, todo mundo, fica olhando, nesse painel, aqui ó, que aparece o tempo, do quarteto, ou do octeto, ou do solo, o tempo que ele vai atualizando, e ali mostra, como é que a gente está em tempo real, tempo real mais ou menos, que mostra ali o tempo, da última pessoa, que completou a volta, então a galera acaba, e vem correndo pra cá, vai ver mais tarde, a gente estava em décimo primeiro, e caímos numa posição, mas pô, no início estava em décimo blau, já está bem pra caramba, o que é um pontinho laranja, no meio do morro, é a Gigi, lá vem Gigi, Tobias vai com ela hein, continua correndo hein, olha lá, lá vem ela, na ponta dos dedos, lá vem ela, bora, continua correndo, bora, agora é a hora da verdade hein, vamos ver, o que vai dar agora, Tobias foi com a última volta, calculamos aí, ele chegar por volta, de 10 e 10, ou menos que isso, pra poder fechar a prova, antes do tempo limite, ae, Gigi vai ganhar, 35, mas 34, acabou demais, e agora tem 4, com mais, estamos agora, na expectativa, de ver, nossos amigos, né, nossos seguidores, que ganharam sorteio, que estão competindo contra nós, e se vão pegar pódio, eles estão em terceiro, na classificação, quarto, ali, terceiro, quarto, e agora, estão fechando, vamos ver, como é que vai ser, vão acompanhar lá, ae, 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 mais, já pensou? expectativa final agora, vocês ganharam troféu, vamo torcer! agora só falta o Tobias, já passou a subida, Falta mais ou menos 1 km e meio para chegar Estamos todos aqui Na expectativa Para quando ele passar aqui Nós cruzarmos a linha de chegada juntos E pegarmos a nossa medalha É diferente pra caramba Ô Tobias, chega logo Vambora Vambora Porra, pô Pela ele, pela ele Pensa mais o que eu vou Chega mais Chega mais Porra Porra 1, 2, 3 1, 2, 3 Porra Pim de papo Muito bacana Dei a medalha agora E essa moral aqui O que é isso, hein? Olha Olha aqui Ae, que legal, obrigada 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 O que? O que? Aplausos 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 Vem de flor, mano Os nossos octetos estão aqui A galera que ganhou Nossos seguidores e a gente também Olha que medalha bacana Minha medalha de número 25 no ano Medalha de número 89 Na vida Será que é 89 mesmo? Tô ruim de conta, hein? Valeu demais a experiência Vamos ver o que eles acharam também agora, né? Como é que foi? Muito bom Mostra aqui, ao contrário Criamos cobras Parabéns Como é que foi? Como é que foi? Maravilhoso Só que não, né? Oito pessoas inspiradinhas Valeu, galera Como é que foi? Maravilhoso Não quero outra Outra Que delícia O que é isso? Dorquina pegou agora Ela Amanhã É mais cinco Então tá, né? E aí? Sucesso total Curtiu? Bacana Bacana, bacana Agora a gente tem que melhorar Na próxima E ver se a gente consegue Um G6 E tal E sortear um pessoal Que é mais lento que a gente, né? Claro A gente acabou Sendo generosos aí Com o pessoal Bem forte, né? Mas tá bom Foi bom Merecido Correram pra caramba Então parabéns E a gente também Na medida do curso E aí? Lindo, lindo Essa daqui eu não vou doar Porque eu tenho o costume De doar minhas medalhas Mas essa daqui eu vou guardar Porque foi muito especial Uma corrida com pessoas especiais Foi muito maneiro Muito maneiro mesmo E como eu falei Nada de disputa É diversão E aí? Achou que não ia correr? Conseguiu correr na última hora? Consegui, consegui Mas eu tô melhor agora Agora eu quero fazer tudo de novo Pode correr agora? Foi bem Curtiu? Excelente prova O dançou muito bem Medalha aqui Missão cumprida Não vou voltar pra cá Descansar Amanhã tem outra prova Desafio do Pinambá De manhã cedo Descansa E a missão tá com medo Meus amigos e minhas amigas corredoras Fim de festa Agora são 10h30 da noite Partiu casa E nos despedimos aqui Do Parque Olímpico Com a missão cumprida Valeu demais Uma prova bacaníssima Minha primeira experiência De revezamentos Acompanharam aí Toda a expectativa Que é ficar esperando Quer correr A galera fica esperando A gente chegar Pô, muito maneiro Parabéns à organização Prova lindíssima Pena que podia ter vindo mais gente Mas é um lugar muito longe O horário ajudou bastante Depois do final Porque tava muito quente Mas valeu a festa Nossos canais todos Participando juntos Nossos seguidores Pegaram até pódio Foi fantástica a festa E você? Gostou também? De repente Participa você com os amigos Muitos iniciantes Começam a correr Essas provas de revezamento Também Pra poder incentivar O que vale É a festa Beleza? E amanhã Tem circuito das estações 10k Será que eu vou aguentar correr Manhã de manhã cedo? Fica aí na torcida Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o seu like Compartilha com os amigos Vou deixar aqui agora Duas opções de vídeo Pra você poder assistir E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.